Oh meu pessoal, meu pessoal, aqui é o Maílcio Pernambucano aqui, diretamente de negras para toda a região e aqui está uma figura grande e forte, um homem alto de dois metros de altura oh, vocês já vão saber quem é, hein? o nome dele é Maneta Quadra, lá do Iraque marcando presença aqui na banca aqui do Maílcio Pernambucano, né? meu seguidor forte, sempre assistindo aí os vídeos e ele me fez o convite, eu estarei lá junto com ele e toda a galera, né? e eu convido todos vocês e ele também vai fazer o convite para vocês estarem marcando presença aí dia 18 agora do mês de setembro e lá vai ter um torneio de futsal já tem 62 times aí confirmados se vai marcar a presença, você só sabe um dia mas uma base aí, mais da metade vai é desse jeito nosso amigo mané aqui da nosso amigo mané aqui eu comprei uma outra vez e aqui ó, aqui na feira de negros aqui eu passo agora aqui para Manoel da Quadra lá do Iraque né? nosso amigo mané eu não falei que ele é um cabra forte, olha cabra alto de dois metros de altura não cabe nem no telefono, olha deu seguidor forte aí, marcando presença e ele vai estar aqui para passar para vocês aí uma informação aí muito importantíssima aí que ele está sempre organizando, pessoal é o torneio de futsal, não é mané? é futsal, não é aí mané, no caso você já tem 62 times lá já convidados 62 times já está para vir no torcer e que chegar não coloca mais ainda é, chegando chegou a gente coloca coloca né? no... se o time chegar no mesmo dia não tem problema não? não, se chegar no mesmo dia agora chega antes e na primeira rodada a primeira rodada? ela tem que chegar aqui para passar rodada em que você vai rodar não tem como jogar? A gente vai dar uma tá de tempo da rodada. Agora coloca. Pode vir onde for. Pode vir onde for, né? Aí no caso a premiação é até o primeiro, segundo, terceiro, né? Até o quarto. Aí a premiação vai ser o que para o time aí quem ganhar? É o quê? Vai ser o... Qual é o prêmio do time quem ganhar? É carneiro. É primeiro carneiro, segundo carneiro, terceiro carneiro, quatro carneiros. É aquele dali, é? É aquele dali, é. Olha o boi. Olha aí, já viu? Tá vendo? Eu não vou mostrar os carnês não, porque é para vocês ficarem ansiosos. Para no dia lá quem ganhar ficar ansiosos para ver o prêmio. Tem cinco, mas um é para fazer um sorteio lá. Ah, fazer um sorteio. É que eu tenho que pegar um joelho para vender cinco reais o bilhetezinho. Cartela. O que eu tenho que fazer um sorteio? O bilhetezinho é cinco reais. É para fazer o mesmo, das minhas pernas. Ah, das suas pernas. Pronto. Filé. Se quiser me ajudar, eu agradeço muito, né? Pronto, é. Vocês já estão vendo aí também que a minha aprecia tá junto com vocês também, viu? Mano, se quiser dar um piquezinho aí, qualquer coisa, fale com nós. Domingo, né? Domingo lá, com o Mané. Domingo está com nove horas. Mané, o jogo está programado para nove horas, né? Nove da manhã. Nove da manhã não tem hora porque é um torneio, né? Aí depois do jogo, do torneio, tem a banda, né? A banda. Às nove horas da noite, eu não sei que hora começa, termina o torneio. Qual que é o nome da banda? Não sei não. Não sabe o nome, né? Não sei o nome da banda, galera. Sai o nome da banda? Jean Bruni. Ah, Jean Bruni. Jean Bruni. Jean Bruni. Dia dezoito agora, de setembro, né? Nosso amigo Manoel da quadra aí, lá do Iraque, né? Convida todo o pessoal da região aqui, que vai marcar a presença aqui. Já está confirmado sessenta e dois times lá, para disputar lá, né? Do primeiro ao quarto, cada um é um carneiro, né? E vai ter o quinto carneiro, que é um sorteio. Ele vai fazer o bilhete lá, que é para ele fazer uns exames da perna. E ele está conseguindo uns probleminhas aí, né, Manoel? Joelho. Joelho, é. O joelho. E... A gente sabe que, hoje em dia, o tempo está meio difícil para essa coisa, né? É. E o torneio é tudo de graça. Ninguém paga nada. É. A premiação que vai dar é o prefeito e o nosso vereador já tem erro. Pronto. No caso da premiação, é do prefeito e do vereador. É tudo de graça. O torneio é tudo de graça. Ninguém paga nada. Ah, entendi agora. A festa é tudo de graça lá. Então, aí... Quem quiser me ajudar, não é brigar. Só comprar o... Sim. Vai comprar se quiser. Se quiser me ajudar, a gente agradece, né? Verdade. Está precisando? Está precisando? Então, assim, para vocês entenderem melhor aí, pessoal. Nosso amigo Manoel aqui. O torneio, pessoal, vocês podem vir aí com o time de vocês que não vai ter inscrição, tá? Para participar do torneio, não tem inscrição. Porque está sendo... O prêmio está sendo dado aí pelo prefeito daqui do município de Canapi. E o vereador Jaciel, aí da região também do Iraque, né? Nosso amigo vereador Jaciel dando essa força, né? Sem Jaciel, nós não faz a torneio. É, sem Jaciel não faz o torneio. E a premiação está ele e o prefeito, né? E o prefeito. E a banda também não faz tudo junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós não... Nós não... Eu não tenho a função de trazer a banda para lá, mano. No caso, aí você... Já se você arrumou essa banda... Isso tudo vai dar certo. É. Sempre para a gente, tá? E Manoel vai estar lá também venhando espetinho, né Manoel? Vai venhando espetinho. Vai venhando espetinho. Vai venhando espetinho. Eu também estou sendo... Estou grato... Estou grato porque ele me chamou. Foi o convite para eu fazer um vídeo lá. Para divulgar, né? O torneio. E também mandou levar aqui a minha banca. Solvete. É... Calde de mocotó. Cerveja e água mineral. Vai ter com força que eu vou levar para vocês aí. Tomar cerveja e tomar água. Que o calor vai ser bravo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É. E também cachorro quente. Estamos abanhando ali. Vamos levar cachorro quente para o pessoal do Iraque. Comer o cachorro quente da Baiana. Diretamente da Bahia. Aham. Quando chega na banca lá. Você fala assim. Quer quente ou frio? Tu sabe o que é isso? Não, não, não. Não sei. Você chega lá. Ela vai lhe perguntar. Você quer quente, mas não é o frio? O cachorro quente. O cachorro quente. Aí você não sabe o que dizer, né? Eu não entendo. Você não quer. Então? Frio é sem pimenta. 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 Porque na Bahia assim. Se você fala que quer quente. Aí muita gente vai para a Bahia. Aí chega lá. O pessoal pergunta. Você quer quente ou frio? Aí igual você está falando. Achei que frio porque não está quente. Hum. Aí então pimenta. Aí. Tá bom. Aí quando quer morrer comer com aquele gosto. Aí perdeu o dinheiro. Porque muita pimenta. O que é baixo aqui é porque está frio ou quente. É. E aí Jorge. E aí Jorge. E aí Jorge. Vai mandar um abraço para o Iraque. Oh perdão. Um abraço para o pessoal do Iraque lá. É Pedro. Vai mandar um abraço para o Iraque vai. É sim. Um abraço para o pessoal do Iraque. Que é uma redonda de peso né. Vai estar lá domingo dia 18. Torneio de futsal lá. Se Deus quiser né. E eu estou na cabana lá viu. Se Deus quiser. É para nós negociar lá. Olha a premiação ali. Olha lá a premiação lá. É grande demais. É grande demais. É. Mas é de graça hein. É tudo nosso vereador lá. Se você quer vereador. Bota um tiro lá para mim. Simo vereador não faz nada. Simo. Se você quiser colocar o time. Se você chegar lá para fora. Simo. Uma nove e meia para dez horas. Porque você não. A gente já fez o sorteio. Mas muita gente não está colocando o time fora do sorteio. E eu só. Cheguei antes de terminar a primeira rodada. A gente coloca. Aí você leva o time. Seguei antes de terminar a rodada. A gente não tem que entender como é. Antes de rodar. A gente tem que rodar só dois meses. Eu sei com o outro. Bota. Forte abraço aí. Nós já passou aqui. Já passou a informação. Então a gente. É. Mané aqui. Está esperando todos vocês. Estão todos convidados. Não é Mané? Um forte abraço. Não é Mané? Espero todos os funcionários lá. Agradeço. Todo ano a gente faz o torneio lá. E sempre está certo. Sempre Deus ajuda a nós. E Mané agora vai ver ele mesmo na televisão de casa. Não é? Agora eu vou ver agora ainda. Vem. A gente assinou aquele cara lá. Ela estava espantada. Olha. Estava espantada lá. Vem cheiro no WhatsApp. Tem gente da né Mané? Eita. Foi isso aí Mané aí. Ação. Valeu. Você, sua mulher, vai ver você agora na televisão, sua mulher agora, só vai ver. Você para lá, ela vai ver agora. Agora vai ver agora. Vem só rondeira aqui, só rondeira. Ué, zé calando aí, manda calando aí. Olha aí, moleque, olha isso aí, ó.